Olá, o vídeo de hoje é especial para a página A Civilização Ocidental e eu vou falar do livro Nicolau e Alexandra, do escritor americano Robert Massey. Esse livro fala sobre a biografia do último czar da Rússia, o Nicolau II, e da sua esposa Alexandra, e fala também sobre a queda da dinastia Romanov com o assassinato da família em 1918 pela Revolução Russa. Bem, a dinastia Romanov estava no poder desde 1613, quando Miguel Romanov foi coroado czar, ele era sobrinho neto do Ivan, o Terrível, e depois dele vários outros czares importantes assumiram o poder, como o Pedro o Grande, que foi quem construiu a cidade de São Petersburgo, a Catarina a Grande, o filho dela, o Alexandre I, que venceu Napoleão durante a guerra na Rússia, então vários czares importantes. E até chegar então no Nicolau II, que foi o último czar. O livro começa falando sobre os primeiros anos do Nicolau, quando o pai dele, o Alexandre III, ainda era o czar, e fala como ele tinha uma vida relativamente tranquila, ele não tinha essa preocupação ainda em assumir o poder, porque o pai dele era muito jovem, então achava-se que ele ia viver por muitos anos ainda, então o Nicolau não tinha sido ainda iniciado nessas questões do Estado. Só que em 1895, o pai dele então morre, teve uma doença lá inesperada, e o Nicolau, então, com 26 anos, se viu obrigado a assumir aquela responsabilidade de se tornar czar de todas as Rússias. E ele já tinha se apaixonado por uma princesa alemã, que era a Alyx, ela era a neta da Rainha Vitória, a Rainha Vitória ainda nessa época estava viva, ela tinha muitos netos, ela era considerada a avó da Europa, porque vários netos dela se tornaram governantes importantes de vários países da Europa. Então a Alyx era uma dessas netas, e o Nicolau logo se apaixonou por ela na juventude, e logo depois que o pai dele faleceu, ele então se casou com ela, praticamente na semana seguinte. Ela mesma, em uma carta para uma parente dela, disse que era como se ela ainda estivesse no velório, só que agora o vestido era branco, se referindo à cerimônia do casamento. Então só depois de um ano é que ele foi coroado, o czar, porque tinha que passar um ano de luto, de luto oficial. Durante a coroação, aconteceram alguns incidentes, tá? No momento da coroação, ele carregava, ele subia os degraus ali do altar, e ele carregava um terço com ele, e ele deixa esse terço cair. Rapidamente alguém vem, cata o terço e tudo, mas aquilo já foi visto como um sinal de mau agoro. E no dia seguinte, a festa seria então para o povo, né? E estava prevista uma festa para umas 400 mil pessoas, onde seriam distribuídos alguns presentes, haveria comida, cerveja, né? E esses presentes, assim, o valor equivalia aproximadamente a comprar uma casa, sabe? Para aqueles padrões. Então era um presente, assim, muito... Que as pessoas queriam muito ter a chance de ganhar. Só que no dia chegaram mais de um milhão de pessoas, né? Então houve ali um tumulto, um boato, dizendo que não haveria presentes para todo mundo. E com esse boato, houve então um tumulto, e várias pessoas, então, morreram pisoteadas. Centenas de pessoas morreram pisoteadas, né? Entre homens, mulheres e crianças. O Nicolau e a Alexandra ficaram profundamente chocados, né? Com aquela situação, eles queriam... Logo se recolheram em oração, queriam ir até as famílias para consolá-las, né? E dar aquele apoio, mas... Só que haveria novas festividades, ia ter uma continuação de bailes e tudo, porque tinham chegado vários governantes importantes de vários países, né? Então eles queriam cancelar esses bailes, mas os tios do Nicolau, aconselharam ele a manter o baile, a participar desses bailes. Eles participaram, assim, a contra gosto, mas aquilo foi muito mal visto pela população, né? Apesar do Nicolau depois ter ido visitar as vítimas, ter colocado, inclusive, uma parte da sua fortuna pessoal para... da indenização para as vítimas, mesmo assim, ele ficou muito mal visto por esse incidente, né? Que ele continuou as festividades. A população falava que, enquanto o povo da Rússia estava sofrendo, o Nicolau estava festejando, que não foi nada disso, né? Ele estava cumprindo um protocolo, mas a vontade dele era de estar com a população. Então, assim que foi nesse tom que começou o reinado do Nicolau, ele era um autocrata, tá? Como foram todos os seus antecessores, no momento em que os outros países ali da Europa já haviam passado por uma abertura maior, já havia uma constituição, né? Já havia assembleias populares, e a Rússia não, ela permanecia um país absolutista. E ele via essa situação como uma herança dos seus antepassados e de Deus, assim, ele achava que era obrigação dele manter a Rússia dessa maneira, porque ele abdicar dos seus poderes seria uma afronta ao poder que ele recebeu do próprio Deus, né? Então, ele foi educado, foi criado a permanecer um autocrata e entregar o país assim para o seu sucessor. Então, essa era a mentalidade do Nicolau. A Alexandra, ela também não era uma pessoa muito benquista na sociedade russa, não. Ela era alemã, né? E era muito tímida, tinha uma timidez excessiva, e os aristocratas ali, a própria nobreza russa, via aquela timidez como um certo desprezo pelos russos, né? Pela Rússia de maneira geral. Ela não falava russo muito bem, não falava quase nada, tanto que as correspondências dela com o Nicolau eram sempre em inglês. Então, ela também gostava mais da vida familiar, assim, tanto ela como ele também, né? Eles gostavam mais da vida mais íntima, mais familiar. Não era de dar festas, né? De abrir os salões para a aristocracia. Então, tudo isso foi fazendo com que as pessoas ali se antipatizassem um pouco com a Alexandra. O nome dela, ela recebeu esse nome quando ela foi batizada na religião da Rússia, que era o catolicismo ortodoxo. Ela, a religião dela, como ela era alemã, a religião dela era luterana, né? Então, para se casar com o Nicolau, ela teve que se converter ao catolicismo. Ela era muito devota, né? A religião dela anterior, mas ela teve que se converter, então ela recebeu o nome de Alexandra. E, assim, desde o Pedro Grande, passou a ser muito comum que os Cizares se casassem com princesas, ou alemãs, ou dinamarquesas. Acho que a própria mãe do Nicolau mesmo era uma princesa dinamarquesa, chamada Dagmar. Depois que ela se converteu, então ela passou a se chamar Maria, né? Mas, então, essa era a situação da Alexandra, as pessoas não gostavam muito dela. E ela, eles, nos primeiros 10 anos do reinado, ela teve só meninas, tá? Ela teve quatro meninas, que foram a Olga, a Tatiana, a Maria e a Anastácia. Tanto que essas meninas, depois elas se referiam a elas mesmas como Ótima, né? Assim, com as iniciais dos nomes delas. Elas assinavam dessa maneira, as correspondências e tudo mais. Eram muito unidas. E só em 1904 é que eles, então, conseguiram ter um filho, o homem, né? Que seria, então, o sucessor, o Kisarevich, que foi o Alexei. Só que, logo nos primeiros dias de vida do bebê, descobriu-se que ele sofria de hemofilia, que era uma doença transmitida pela mãe, no caso, Alexandra, e que ela trazia da família dela. A própria Rainha Vitória tinha tido um filho com essa doença, né? E é uma doença que, geralmente, é transmitida pela mãe. A mulher não desenvolve, só os filhos homens que costumam desenvolver a doença. E o Alex, então, ele deu sinais que era hemofílico, né? É uma doença muito triste, porque as pessoas que têm essa doença dificilmente chegam à idade adulta e se chegam também a uma vida com baixíssima qualidade, com muito sofrimento, né? Muitas dores. Então, foi um baque muito grande para a família a descoberta dessa doença. E eles, então, decidiram manter a doença em segredo, né? Só, assim, a alta cúpula ali da família que tinha conhecimento que o Kisarevich era hemofílico. Já em 1905, acontece também um fato muito triste e muito determinante para o destino da Rússia, e acredito que de todo o planeta, que foi a primeira Revolução Russa. Em janeiro de 1905, estava havendo já umas revoltas populares, né? Que a Rússia vinha de um processo de industrialização, um processo até relativamente tardio em relação aos outros países da Europa. A Rússia estava, então, passando por esse processo, então havia muitas greves, muitas revoltas populares. E numa dessas revoltas, a população se encaminhou até o palácio, onde eles acharam que estaria o Kisarev, para levar algumas demandas, né? De levar uma petição para o Kisarevich. E no momento que chega, então, aquela população, bastante gente, assim, centenas de pessoas, chegam lá no palácio e aguardam, não sabem do que se trata, que não houve um aviso prévio, né? De que haveria essa manifestação. Então, os cossacos, eles abrem fogo contra os manifestantes. Só que o Kisarevich, ele não estava no palácio naquele momento, ele estava fora, ele nem soube do acontecido, né? Naquele momento. E ali saem várias pessoas mortas, tá? Os números oficiais mencionam 92 pessoas mortas, mas os números que correram, assim, o número que correu, fala de centenas de pessoas. Então, eles viram aquilo, eles achavam que o Kisarevich tinha sido mandante. Então, a população viu o Nicolau como sendo um tirano, o Nicolau sangrento, ele ficou com essa fama. Quando o Nicolau soube, ele ficou horrorizado também, ele ficou muito triste, muito chateado, mas ele acabou assumindo a responsabilidade porque foi nas imediações do palácio dele, né? Foi a guarda dele que fez tudo. Então, ele assumiu essa responsabilidade. E nesse momento é que se dá, então, uma linha de corte entre o período em que o povo amava o Kisarevich como um pai e passou, então, a começar a odiá-lo, né? Esse ódio, então, até o final da família, da vida da família, só passou, então, a aumentar. E esse dia era um domingo e ficou conhecido, então, como Domingo Sangrento. Depois desse episódio, o Kisarev se viu muito pressionado a fazer uma abertura em relação à administração do país, né? Então, foi criada a Duma em outubro, no manifesto de outubro de 1905, foi criada a Duma, que era uma assembleia com participação popular. E ali, então, começam a surgir alguns líderes da Revolução, que eram o Lênin, o Trotsky, o próprio Stalin. O Lênin foi considerado, assim, o Robespierre da Revolução Russa, fazendo um paralelo com a Revolução Francesa. E houve também, então, o Aleksandr Kerensky, que foi considerado o Danton da Revolução Francesa. E, além disso, ainda estava acontecendo também uma guerra contra o Japão, iniciada pelo Japão, inclusive, por causa do Port Arthur, na Coreia. Era um porto que dava acesso ao Oceano Pacífico, um porto quente, que a maioria dos portos da Rússia eram portos que passavam vários meses do ano congelados. Então, eles só tinham saído ali pela Crimea, pela área do Mar Negro. Então, a Rússia estava disputando com o Japão esses portos lá na Coreia. Só que a Rússia meio que tinha negligenciado ou subestimado o poder do Japão, o poder bélico do Japão, né? E eles acabaram perdendo essa guerra. Foi um baque muito grande para toda a Rússia. E nesse mesmo ano ainda, de 1905, que foi um ano que marcou muito, né? Aparece, então, em São Petersburgo uma espécie de um monge, tá? Um místico que vinha da Sibéria, que era o Rasputin. E esse místico, segundo ele, ele usava o poder da oração, tá? Ele se autoproclamava um homem de Deus e tudo mais. Mas, na verdade, ele usava técnicas de hipnose e ele conseguia fazer com que, quando o menino Alexei estava tendo crises de hemofilia, crises terríveis, assim, o Rasputin era o único que conseguia, com essas técnicas de hipnose, fazer com que ele tivesse um alívio ali, que a hemorragia fosse estancada, que no dia seguinte o menino já estivesse um pouco melhor, né? Então, quando o Nicolau e a Alexandra viram que ele tinha esse poder sobre o Alexei, eles meio que caíram aos pés do Rasputin, passaram a introduzi-lo, assim, no seio da família, o Rasputin convivia ali na família real com muita intimidade. Só que o Rasputin, ele não passava, assim, de um charlatão, né? Como eu disse, ele usava técnicas de hipnose e na vida privada dele, na vida na cidade de São Petersburgo, ele tinha um comportamento, assim, deplorável, ele vivia bêbado, era muito devasso, promíscuo, libertino. Então, a população via aquele comportamento dele e via que ele estava ali todo o tempo enfurnado ali no seio da família, então não conseguia entender, porque a população não sabia da doença, né? Do Kisarevich. Então, aquilo começou a gerar uma série de boatos que davam a entender que a Kisarina vivia em luxúria com o Rasputin, com o consentimento do Nicolau, começaram a sair charges, né? Desenhos, comentários bem maldosos. E a Kisarina não dava importância, contanto que o Rasputin conseguisse tratar do filho dela, ela não estava ligando para esses boatos, né? E depois disso ainda veio a Primeira Guerra Mundial, onde o Nicolau passou a cuidar dessa parte militar pessoalmente, né? Ele se transferiu lá para o fronte. E a Kisarina, juntamente com os ministros, né? Passou, então, a governar os assuntos internos da Rússia. Só que como ela dava muito ouvido, assim, para o Rasputin, os próprios nobres achavam que quem estava governando de verdade era o próprio Rasputin. E aquilo era uma humilhação para toda a Rússia, ela estava tomando só decisões muito erradas. Houve, começou a haver, então, uma conspiração para tirar o Rasputin de cena, né? Para assassiná-lo. E até que em 1916, o próprio Rasputin deixa uma carta para o Kisar falando que ele achava que não ia chegar até o dia 1º de janeiro de 1917, e que caso ele fosse morto por alguém pertencente à nobreza, né? A família ali do Kisar, que toda a família dele não duraria mais dois anos, né? Que todos eles estariam mortos, inclusive os filhos. E aí acontece, então, a morte do Rasputin, o assassinato pelo príncipe Félix e a Supove, que era casado com uma sobrinha do Nicolau, a princesa Irina, muito bonita, e Félix, juntamente com outros nobres, então, orquestra ali o assassinato do Rasputin, que é uma das cenas, assim, mais impressionantes do livro, uma coisa meio até, diria, sobrenatural, né? Assim, de tão impressionante que é. Então, o Rasputin é morto, né? Em 31 de dezembro de 1916, e poucos meses depois, o Nicolau já se vê obrigado a abdicar do trono, por causa das pressões, a revolução que já estava em curso, mas, inicialmente, foi uma revolução menchevique, ou seja, foi feita pela minoria, né? Pela uma parte ali da aristocracia. O Alexander Kerensky assumiu como um governante, né? Foi formado um governo provisório, por quê? O Kisar, ele poderia abdicar em nome do seu filho, o Alexei, só que eles teriam que se separar, ele não poderia mais ficar na Rússia, né? Ele teria que ficar exilado, e o Alexei teria que ficar na Rússia. E ele não permitiria jamais essa... essa separação da família, né? Então, ele desiste de abdicar em nome do Alexei, e abdica em nome do seu irmão mais novo, Miguel. Mas o Miguel, vendo toda aquela situação também, a hostilidade que estava crescendo em relação a Nelkisar, ele não aceita assumir, né? Ele também abdica, e então é formado esse governo provisório, e eu acho que o Alexander Kerensky foi o segundo governante, tá? E nesse primeiro momento da abdicação, foi um baque, né? para a família. Mas a família fica, então, reclusa, prisioneira, ali no próprio palácio em São Petersburgo, próximo a São Petersburgo, ali no palácio de Tsarkocello, e eles passam um período ali, acho que alguns meses ali. Os guardas que tomam conta ali da família passam a humilhar, né? O Kizar tratá-lo muito mal, eles se trataram com muita hostilidade, e essa hostilidade foi só crescendo, né? Então, eles precisariam sair dali, né? Deixar a Rússia, ir para algum outro local. Eles pensaram inicialmente em pedir asilo político para o rei da Inglaterra, o Jorge V, que era o primo do Nicolau. Inclusive, eles eram muito parecidos, pareciam irmãos gêmeos. E o Jorge V, logo de cara, aceita, né? Oferecer esse abrigo e tudo, esse asilo. Só que, com o tempo, ele percebeu que ele poderia trazer a revolução para o país dele, né? Para a Inglaterra. Então, depois, ele declina dessa oferta de asilo, e a família, então, fica sem ter para onde ir. A partir desse momento, no livro, começa, então, uma parte, assim, muito tensa, tá? A família precisa deixar a Rússia, porque já estava correndo risco para a sua integridade física mesmo. E eles ficam sem ter como sair, porque eles iriam ter que sair de trem, né? Passar pelas ferrovias. Em toda a Rússia, as pessoas estavam muito revoltadas contra o Kizar e a sua família. Então, havia um risco muito grande. Eles pensaram em ir para a Crimeia, onde a Kizarina viúva já estava, né? A mãe dele. Eles ficaram super felizes quando houve essa possibilidade de ir para lá, porque a Crimeia era como se fosse uma estação de verão, assim, para eles, né? Um local onde eles iam ir para a praia, né? Para passar o verão e tudo mais, a primavera. Então, eles ficaram super felizes de achar, quando eles achavam que iam para lá. Só que, na verdade, eles foram deslocados para a Sibéria, tá? Para uma cidadezinha ali próxima a cidade onde eles viriam a ser assassinados depois. E ali também, eles ficaram mais alguns meses numa casa ali do governador local. Ficaram prisioneiros também, muito maltratados. Foram transferidos para a cidade final, que foi em Caterimburgo, na Crimeia também, ali próxima. Caterimburgo era uma cidade, assim, um pouco maior, né? E ali eles caíram, então, nas mãos do soviete e dos Urais. Porque, desde a criação da Duma, né? Dessa Assembleia, a cada mil pessoas, habitantes, havia um delegado que representava. E o conjunto desses delegados, então, era um soviete. Então, havia vários sovietes por toda a Rússia. E o soviete dessa região, né? O soviete dos Urais, era muito hostil ao Kizar. E foi a eles, a esse soviete, que foi entregue o destino da família, né? Então, eles decidiram por assassinar a família, né? Para que não houvesse nenhum risco de algum deles voltar a requerer o poder. Então, eles foram transferidos para a casa da finalidade especial. Que seria a finalidade, então, o assassinato da família. E no meio da noite, a família é chamada, né? De madrugada, então, para tirar uma foto. Eles desceram ali para o porão. Havia uma desculpa qualquer. Foram tirar uma foto. Então, fizeram aquela pose para a foto. E chegam os guardas. E atiram, né? Em toda a família. Foi uma coisa horrorosa mesmo. Horrível. O Kizar, ele morreu. Ele não sofreu, tá? Ele morreu instantaneamente. A Kizarina também. Só que as meninas, elas tinham costurado, né? Vendo que a situação está ficando difícil para elas. Elas tinham costurado as joias na roupa de baixo, né? Então, as balas batiam nessas joias e não estavam perfurando o corpo delas, né? Não estavam penetrando, assim, no corpo. E, então, elas tiveram um sofrimento muito grande, né? Elas demoraram mais de meia hora, assim, para morrer mesmo. Junto com a família também estavam, acho que, quatro servos, né, Liz? Quatro empregados da família, que morreram também. E, então, os corpos foram esquartejados, né? Com serras, machados. Foi jogado ácido sulfúrico nos corpos e, depois, incendiado e enterrados. Só que eles foram enterrados sem local específico, né? Foi ali no meio da floresta da Sibéria. Então, dias depois, né, meses depois, a família simplesmente tinha desaparecido. Ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. Ah, o Lenin tinha dado consentimento para esse assassinato, né? O Lenin já tinha voltado do exílio, já tinha assumido o poder na Revolução de Outubro, na Revolução Bolchevique. E, então, o assassinato foi com consentimento do Lenin. E, assim, ninguém encontrava os corpos, né? Ficou aquele mistério no ar. Muitas pessoas nem acreditavam que eles tinham sido, de fato, assassinados. Mas, só em 1991 é que os corpos foram, então, localizados. Só que faltavam dois, né? Os filhos mais novos, a Anastácia e o Alexei, nunca foram, não tinham sido encontrados, né? Isso gerou, assim, várias histórias, né? De que eles pudessem estar vivos e tudo. Filmes, né? Várias moças se apresentaram como sendo a princesa, a última, a Roma 9, né? A princesa Anastácia. Mas, em 2007, esses corpos foram, então, localizados, né? Foi feito exame de DNA, foi comprovado que se tratava, então, do Alexei e da Anastácia. E, depois, a família, então, os restos mortais foram transferidos lá para a Catedral de Paulo e Pedro, se eu não me engano, né? Eles foram canonizados e foi dado devido destino a essa família. E, aqui no livro, o livro trata de tudo isso com muito detalhe. Ele fala de cada personagem, de cada um dos ministros, de cada um dos revolucionários, dos parentes. O Rasputin fala bastante. Então, ele fala com muito detalhe, com muita sensibilidade. Assim, é um livro que toca muito, assim, a gente, né? A gente se emociona muito, se comove com a história dessa família. E o livro também coloca algumas questões, né? Ele fala que não teria havido Lênin se não tivesse havido Rasputin. E isso, acho que tinha sido... Essa frase tinha sido dita pelo Kerensky, se eu não me engano. E o próprio autor fala, então, que não teria havido Rasputin se não tivesse havido a hemofilia. Se o Alexei não tivesse nascido hemofílico, provavelmente, o desfecho da Rússia e de toda a história da humanidade teria sido diferente. E também coloca a questão, assim, como teriam se portado, se saído, né? Os antepassados do Nicolau, né? O Pedro Grande, a Catarina Grande. Como essas pessoas teriam se saído numa situação... Na situação, nas circunstâncias que ele passou, né? Ou, então, os próprios contemporâneos dele, né? O Jorge V, que era o rei da Inglaterra. Ou o Kaiser da Alemanha, o Guilherme II, que também era primo da Alexandra e era neto da Reina Vitória também, né? Que, por sinal, foi quem começou a guerra... A Primeira Guerra Mundial, né? Então, o autor põe essas questões, né? Como que esses governantes teriam se saído com aquele acúmulo de circunstâncias terríveis que aconteceram sob a vigência do Nicolau. E eu, então, deixo aqui a dica desse livro, que eu recomendo demais. É um livro maravilhoso, espetacular. Tem um filme também, tá? Um filme com o mesmo nome, nome inspirado nesse livro, que é Nicolas e a Alexandra, né? Eu encontrei ele aqui em locadora, não. Só achei na internet. Bem, então, fica a minha recomendação aqui, tá? Muito obrigada e até mais!